Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Dani. No vídeo de hoje nós vamos desenhar o Itachi Eoshizui. Então não se esqueçam do joinha, do comentário se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino. Bom pessoal, para iniciar esse desenho o que eu fiz? Dobrei a minha folha no meio e fiz a marcação no centro, só para eu realmente ter certeza de onde é o centro dessa folha, já que eu vou dividir ela com dois personagens diferentes. Agora, como é de costume, nós vamos fazer um círculo. Feito esse círculo, tendem a fazer ao máximo um lado do mesmo tamanho do outro, mas façam a mão livre, beleza? Aqui eu já tenho a linha na vertical, eu vou dividir agora com uma linha na horizontal. Já que são dois personagens diferentes, vocês têm que analisar a diferença entre eles. O Shizui vai ter um olho um pouco maior que do Itachi. Já o Itachi, ele vai ter um olho um pouco assim mais puxado e menor. Então vou fazer outra linha aqui embaixo, só para eu definir mais ou menos o tamanho do olho deles. A distância entre um olho e outro do personagem não vai definir o tamanho do olho deles, porque senão ia ficar esse troço aqui enorme. Olha só o tamanho do olho dos personagens, né? Aqui do Itachi eu vou fazer menor, porque no olho dele vai estar caindo o cabelo. Então vou fazer nesse tamanho mesmo. O do Shizui já vai ser maior e também puxado. Vou fazer um pouco maior aqui. Feito isso, eu já sei mais ou menos aonde vai ser o olho de cada um. Eu vou iniciar aqui pelo do Shizui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui, ó, uma linha curva e puxar para baixo. Vai ser essa linha aqui que vai definir o olho dele. Aqui eu vou fazer uma curva. Vou puxar um pouco aqui para baixo. E vou deixar essa linha aqui na horizontal mesmo. Vamos aumentar esse contorno aqui. Vou fazer aqui um cílio. Vou puxar esse cílio aqui para cá, ó. Aqui, pessoal, vai ter uma outra linha pequena, beleza? Agora essa aqui de cima não tem, não. Aqui vai ter uma outra pequena linha. Em cima do olho, nós vamos fazer a dobrinha aqui da pálpebra, né? Essa dobrinha, ela vai se iniciar aqui em cima e vai fazer uma curva aqui para baixo. Uma curva um pouco mais acentuada. Para cá, nós vamos ter uma marca de expressão. No Shizui ele vai ser um pouquinho menor. Agora, o que nós vamos fazer? A íris e a pupila. A íris eu vou fazer um círculo. Quase assim, no centro mesmo desse olho aqui que a gente fez, do formato do olho. Vamos fazer um círculo menor, um círculo maior em volta, não muito grande. E agora nós vamos fazer o Sharingan. Para fazer esse Sharingan, eu vou fazer um outro círculo um pouco maior em volta desses outros dois menores. E vou fazer aqui, ó, o formato do Sharingan, fazendo quatro pontas curvas. Se eu quiser aqui, ó, dar uma colorida, né? Nossa, essa colorida. Vou aqui já dar uma pré-pintura, que nem aí. Beleza? Depois, se eu precisar arredondar esses traços e melhorar, eu vou fazer isso. Esse círculo aqui menor tem que ficar bem no centro. Ele ficou meio torto, então vou melhorar. Vamos fazer agora o olho do Itachi. O olho do Itachi vai estar menor e um pouquinho puxado. Um pouquinho puxado não, bem puxado no caso. O olho dele não vai estar aparecendo inteiro por causa do cabelo. Então vou fazer aqui, ó, uma leve curva. Embaixo eu vou fazer uma linha um pouco mais na horizontal. Puxando um pouquinho a coisa aqui no final. Vamos fazer agora a íris e a pupila. Então a íris aqui eu vou fazer um círculo maior. E aqui por cima eu vou fazer a dobrinha da pálpebra. Puxando aqui uma linha, ó. E com uma curva aqui na ponta. Vamos fazer o mesmo processo do outro olho, só que aqui vai estar um pouquinho menor, né? Aqui do Itachi, esse Sharingan. O do Itachi eu vou fazer um pouquinho diferente. Então eu vou aumentar esse outro círculo aqui. O que eu fiz? Eu fiz esse círculo menorzinho. Vou aumentar um pouco esse aqui, ó. Deixar um pouquinho maior. Eu vou fazer um Sharingan diferente no olho dele. Esse aqui vai ter três pontas. Um pouquinho arredondadas, né? A marca de expressão do Itachi, ele vai ter duas. Na verdade, uma vai ser para o nariz. Que vai se iniciar aqui, ó. Eu vou puxar um pouquinho aqui, indo na direção da sobrancelha. Que a gente vai fazer daqui a pouco. E aqui vai ter uma marca de expressão maior. Essa marca de expressão eu vou puxar pra cá. Depois a gente vai fazer o cabelo. O cabelite dele. Então eu vou puxar essa marca bem pra cá. Agora nós vamos fazer o nariz de ambos os personagens. Do Itachi. Do Itachi eu vou fazer até um pouquinho mais baixo aqui, ó. Vai ser uma narina apenas. Até porque aqui a gente já tem a marquinha do nariz dele. E do Shizui eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais afastado da narina do Itachi. Então eu vou fazer aqui, ó. Essa curva e puxar um pouquinho pra baixo. Feito isso, eu vou fazer aqui uma curva, ó. Essa curva vai se iniciar aqui. Eu vou puxar um pouquinho pra cima. Não é muita coisa também, não. Vai ficar assim, ó. Pessoal, a bandana eu vou ter que adaptar. Então, porque eu quero que a bandana fique uma perto do outro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena curva somente, tá? Essa curva é bem de leve. Nem vai aparecer muito. Porque aqui eu vou ter a sobrancelha do Shizui. Acho que é assim mesmo que você fala o nome dele, né? Por favor, me ajudem. Eu não conheço nada do anime. Se eu estiver pronunciando certo, vocês me falem. Então eu vou fazer aqui a sobrancelha do Shizui. E aqui do Itachi. A do Itachi vai estar bem mais caída. E ela é bem mais fina. Então eu vou puxar aqui, ó. Indo em direção a essa bandana deles. Pois bem. Um pouco aqui abaixo, nós vamos fazer a boca do Shizui. A boca do Shizui vai estar aqui, ó. Nessa direção. Tá? A do Itachi também vai estar em direção aqui ao olho. Só que eu vou puxar um pouquinho mais pra cá de ambos os personagens. Eles não estão muito felizes. Então o que eu vou fazer? Aqui pra baixo. Vou começar aqui. Fazendo pela do Shizui. Vou puxar essa linha aqui um pouco na diagonal. E descer um pouco. A do Itachi já é mais reta. Então eu vou puxar aqui, ó. Uma linha mais reta. Mais reta. Aqui o rosto do Shizui. Já vai se iniciar aqui perto do olho. Mais ou menos. Perto do olho. Não precisa ser muito perto a ponto de encostar. Vai se iniciar aqui, ó. Acho que dá pra estar dando pra vocês verem, né? A curva do rosto dele vai ser na altura do nariz. Então eu posso fazer uma linha aqui só pra eu ter um guia, no caso. Essa linha aqui vai ser um pouquinho reta. Fazer essa curva aqui do rosto dele. Descendo pra baixo. Essas linhas aqui que eu fiz de guia pra boca eu já posso apagar. Pois bem. Eu sei que aqui vai ter aquela parte da gola, daquela blusa deles muito louca. O rosto do Itachi vai ser bem fininha. Só que... Como se trata de personagens diferentes, a roupa deles está diferente. Eu não vou fazer aqui na mesma altura. Eu vou ter que puxar um pouco mais essa linha aqui, ó. Fazer mais curva pra cima. Tá? Por causa do formato do rosto do Itachi. E o rosto dele tá bem escondido. Vou fazer aqui um pouquinho afastado da boca, ó. Beleza? Então eu vou deixar aqui bem curva. Essa linha aqui, ó. Tá bem manchado, pessoal. Mas depois eu vou passar esse desenho aqui a limpo. Porque eu tenho que fazer aqui os traços fortes pra vocês conseguirem enxergar. Pois bem. Agora nós vamos fazer a bandana deles. Tá? Do Shizui. Ela vai sair um pouco aqui pra fora. Eu vou fazer aqui... Duas quase curvas. Vou puxar a primeira. Depois eu vou puxar mais uma aqui por cima. Tá? Eu vou só diminuir um pouco. Porque eu fiz muito grande. Um pouquinho a coisa. Aqui na bandana do Shizui. Eu vou fazer... Um pouco mais curva. Tá? E a do Itachi. Ela vai tá um pouco mais curva pra cima. Então vai ter diferença aí no... Em ambos os personagens. Na bandana deles. Vai ter diferença. Aqui eu vou fazer uma partezinha do cabelo do Shizui. Meu Deus. Eu tô repetindo demais o nome desse personagem. Mas, pelo menos, né? Eu acho que vai ajudar. Ele vai ter um pouquinho de cabelo. A orelha vai se iniciar um pouquinho acima aqui do nariz. Não vai ser aqui retinho na altura do nariz. E vai finalizar um pouco aqui acima dos olhos. Então eu posso fazer aqui a curva. Fazer aqui uma curva. Puxar um pouquinho pra cá. E fechar pra baixo. Fazendo uma outra curva aqui. Agora eu vou fazer um desenho. Como esse desenho? Eu vou fazer aqui uma linha curva. E aqui, a partir dessa linha, eu já vou puxar o formato. Pra orelha. Fazendo uma outra linha aqui pra baixo. Aqui nessa parte da orelha, eu já vou fazer o cabelo do Shizui. Então vão ser quatro mechas. Sendo que, aqui eu vou ter o começo do pescoço dele. E vai finalizar a quarta mecha aqui pra trás. Vai estar pra trás do pescoço dele. Essa gola aqui da blusa dele, vai fazer uma curva pra cá. Então eu já posso juntar aqui. Pra finalizar essa parte da roupa, eu vou fazer aqui uma linha na diagonal. Fazer uma curva. E puxar uma linha na diagonal pra fora. Aqui, vai ter uma mancha. Essa mancha vai ser uma sombra que depois a gente vai arrumar na pintura. Aqui, nessa parte de cima, nós vamos fazer arredondar essa bandana. Um pouquinho pra cima. Tá? Essa bandana, por causa do ângulo em ambos os personagens, ela vai estar com uma leve curva pra cima. Vou até aumentar um pouco, tá? Porque ele tá pedindo pra aumentar. Então vou ter que aumentar. Bom, pessoal. Na bandana, vai ter o desenho da aldeia deles. Que de ambos é a aldeia da folha. Então vou aumentar aqui. Essa linha aqui, ó. Vou puxar pra cima. Fazer uma curvinha. A do Itachi, como vai ter o cabelo aqui, ó. Não vamos finalizar. O que nós vamos fazer agora, ó. Um formato espiralado. E puxar pra cá. O que nós vamos fazer com esse formato espiralado? Nós vamos aumentar a espessura dele. Então vou fazer aqui uma outra linha, ó. E eu puxei essa ponta pra cá, ó. Aqui nesse cantinho vão ter três pequenos círculos. Embaixo da bandana vai ter uma outra linha. Fazer o formato dela. Esse símbolo do Itachi vai estar arriscado. Então vou fazer aqui, ó. Duas outras linhas. E esse desenho aqui, onde tá passando o espiral. Não vai estar aparecendo. Então vai ficar desse jeito aqui. Sobrancelha do Itachi eu vou descer um pouquinho. Tá? Não é muita coisa. Não foi um erro muito grande. Porque a sobrancelha dele tem que ficar um pouquinho perto aqui da... Dessa parte, ó. Tava aqui em cima e eu desci pouquinho a coisa. Pois bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o cabelo de ambos os personagens. No do Shizui eu vou fazer aqui uma curva. Puxar pra cá. Tá? Essa vai ser a primeira mecha. Abaixo nós vamos ter a outra ponta do símbolo da aldeia deles. Fazendo aqui esse formato. Que é uma ponta que vai formar um triângulo. Com esse lado aqui um pouco curvo. Pouquinha coisa também. Aqui nesse canto. Eu já vou puxar. Mais uma mecha. Então vou puxar pra cá, ó. Essa mecha. Vou puxar mais uma. Aqui pra cima vai ter mais uma mecha. Não se esqueçam que o cabelo tem o volume. Acho que vocês têm uma dificuldade nessa parte. Fiz aqui essa mecha. Vou puxar mais outra aqui. Essa mecha vai se esconder. Porque na folha não cabe inteira. Aqui vai puxar mais um. E pra cá outro. No lado do Itachi. Nós vamos puxar aqui um pouquinho mais pra cima essa curva. Aqui no Shizui. Ela tá um pouquinho mais baixa. Então do Itachi a gente vai fazer bem mais pra cima. Aqui do lado a gente já vai puxar uma mecha pro cabelo dele. Essa mecha aqui vai vir para o olho mesmo. Então já posso puxar pra cá. Vamos então fazer o cabelo que passa aqui pela parte do olho. E finaliza aqui embaixo. Agora nós vamos aumentar aqui um pouco esse cabelo. Dando volume pra ele. Aqui vai ter uma leve curva. O que a gente vai fazer? Vamos puxar aqui pra baixo, ó. Aqui vai ter uma mecha. Aqui na roupa do Itachi. Eu vou fazer o seguinte. Puxar essa linha aqui, ó. Ele não vai ter uma curva na ponta. Vai ser mais pontudo mesmo. E puxar pra baixo. Com uma linha na diagonal. Aqui na roupa dele. Vai ter uma sombra. Que eu vou puxar pra cá. Bom, pessoal. Como eu falei... Eu não sei se vocês assistiram a parte. Mas o que eu falei pra vocês. Esse desenho aqui eu fiz... Esforcei demais a ponta do lápis. Pra vocês conseguirem enxergar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar a minha folha. Vou riscar toda ela com o lápis. Após eu rabiscar toda a minha folha aonde está o esboço. Rabiscar atrás da folha. Eu vou apoiá-la sob uma nova folha em branco. No caso, eu escolhi um canson 180 gramas. Caso vocês não tenham essa folha, não tem problema. Vocês podem utilizar uma da preferência de vocês. Galera, lembro que é muito importante não esquecer de contornar todo o seu esboço. Os traços do nariz, olho, sobrancelha, rosto, roupa, cabelo. Caso vocês esqueçam, vai ficar difícil arrumar isso na nova folha. Então, fiquem bem atentos. Não retirem. Até vocês terem certeza que contornaram todo ele. Pra fazer a pintura do meu desenho, eu utilizei lápis de cor. Marcadores Copic também. E pra fazer o brilho no olho, eu utilizei caneta gel branca. Caso vocês não tenham esses materiais, vou deixar aí na descrição lápis de cor que podem substituir os mesmos materiais. Vai dar um pouquinho mais de trabalho pra finalização, mas pode ajudar vocês aí a fazer o desenho. Obrigado. 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 E até o próximo vídeo. Obrigado.